Fala aí, tudo tranquilo? Dica 28 para ter sucesso como motorista, mais um vídeo da série 60 dicas para ter sucesso como motorista de aplicativo. O vídeo de hoje é mais uma sacada para quem quer ser um motorista 5 estrelas, sair da curva, ir além do óbvio, se destacar ou simplesmente dar um up na sua avaliação. Se você se enquadra numa dessas situações, então esse vídeo foi feito para você. Assiste até o final e se inscreve aqui no canal, não se esquece e deixa o like que me ajuda. E a sacada de hoje é muito simples, ela tem a ver com um objeto portátil, que é importante você ter sempre as mãos para utilizar em caso de emergência, numa situação extrema. Também tem a ver com gentileza, fazer algo que ninguém faz, que com certeza vai surpreender o seu passageiro, que vai ficar feliz, que vai te avaliar bem e numa dessas, quem sabe, até abrir o bolso e te libera uma gorjeta. Agora imagine a seguinte situação, aquele dia de chuva, aquela chuva forte, você para o carro, o passageiro tem que sair correndo, se molha todo, molha até o seu carro por dentro. Imagine essa situação de um jeito diferente. Pense que na hora que você chega no local, quando o passageiro menos espera, você desce com um guarda-chuva na mão, a poços, para ajudá-lo a embarcar no carro, sem ele se molhar, até também, importante, sem molhar o seu carro, com certeza é sucesso na certa, cinco estrelas na cabeça, e se for um passageiro bacana, que muitos são, com certeza ele vai abrir o bolso e vai até te dar uma gorjetinha. Cansei de ganhar várias gorjetas, por conta desse guarda-chuva aqui, de 15 reais. Guarda-chuvinha que se pagou, ó, faz tempo. Quer ver então se a mulher que precisa embarcar no carro em dia de chuva, e elas vêm com aquelas chapinhas, aquelas coisas no cabelo, que não pode molhar, elas ficam extremamente agradecidas, a hora que você aparece com o guarda-chuva. E sei que vai ter motorista aí, que vai dizer que não é obrigação, que não tem que fazer nada, e blá, 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 blá. Realmente não é obrigação do motorista ter um guarda-chuva no carro, não é obrigação do motorista ter que sair do carro, pra ajudar um passageiro a embarcar. Não é obrigação, não é nada, isso se chama gentileza, educação, boa vontade, alguém que quer fazer diferente, que quer ser o melhor na atividade que faz. Porque convenhamos, vem dizer que quase ninguém faz isso. Raro o motorista que desse pra abrir uma porta, quem dirá, andar com guarda-chuva e sair pra socorrer um passageiro, ou pra ajudar um passageiro a entrar no carro em dia de chuva. Então se você quer fazer uma coisa diferente, se você quer ter um diferencial único, exclusivo, um guarda-chuvinho aí de 15, 20 reais, você compra no camelô da vida, vai te ajudar com certeza, vai agradar e muitos passageiros, e vai render uma boa de uma avaliação pra você que tá precisando, de repente, dar aquele up na sua nota. Gostou desse vídeo? Série 60 dicas agora no final do vídeo, vou deixar a playlist completa. Também na descrição do vídeo a playlist, se você quiser dar uma conferida, já tem 27 dicas lá, essa é a 28. E não esquece, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa o like que me ajuda. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo. Um grande abraço, um bom trabalho, 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 um bom trabalho. Tchau.